Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi Josias, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que você está em Belém do Pará há oito anos, é isso? Há oito anos. Estamos aqui nessa terra quente e maravilhosa. Legal. O teu mestrado foi... Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? O meu mestrado, que eu fiz na Universidade Metodista de São Paulo, o MESP, lá no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, eu trabalhei com a pneumatologia de um teólogo alemão, chamado um teólogo alemão protestante, de origem reformada, e o nome dele é Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann. Para os íntimos, de forma mais abrasileirada. Jürgen Moltmann. Ok. Ele é vivo ainda, né? Ele ainda está vivo, está já passado dos 90, com 95 anos, ele é de 1926, mas ele ainda é um teólogo vivo. E você pesquisou especificamente a pneumatologia? Sim. E aí é interessante que você me dá uma oportunidade até de fazer aí uma homenagem, porque este ano completam, então, 30 anos da publicação em alemão da obra que eu pesquisei. Eu, na minha pesquisa sobre pneumatologia, eu me detive basicamente uma obra dele, que em português se chama O Espírito da Vida. Essa obra foi publicada aqui no Brasil em 1998, mas na Alemanha, que é a sua primeira publicação, foi em 1991. Portanto, nós completamos, então, 30 anos de publicação, desde a publicação em alemão. E essa obra faz parte de um projeto dele, um projeto que ele tem, é um projeto que tem, é programático, ele tem ali algumas obras, já um programa previamente estabelecido, que ele tem de teologia, e essa é uma das obras que ele tem. E é uma obra especificamente sobre um campo da teologia, que é a pneumatologia. Aqui, para esclarecer rapidamente, a pneumatologia é o campo da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Então, seria a doutrina do Espírito Santo. Como você tem a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, que é a Cristologia, a doutrina da Igreja, que é a Escatologia, então, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. E foi, basicamente, isso aí, nisso que eu me detive no mestrado. Ok. E como foi a trajetória do Mortman, seu ponto de vista histórico, em relação à pneumatologia? Bom, ele é um teólogo, assim, sistemático, um teólogo clássico, né? Então, ele publicou obras, diversas obras, enfatizando e abordando os diversos campos da teologia sistemática, ou teologia dogmática, né? Como se pode preferir falar. E dentro desse projeto que ele teve, ele, inevitavelmente, ia chegar ao campo da pneumatologia. Assim, situando o trabalho dele, a gente pode tomar como referência a seguinte referência. Existia a teologia liberal, lá do século XIX, sobretudo, com o grande nome da teologia liberal, que era o Friedrich Schleiermacher. E, logo depois, existiram os teólogos da chamada Neo-Ortodoxia, o grande representante Karl Barth, um teólogo suíço, também de origem reformada. E o Schleiermacher entendia que a teologia do... Perdão, o Karl Barth entendia que a teologia do Schleiermacher, que era chamada a teologia da experiência e do sentimento, era uma teologia que partia de baixo, era uma teologia que ignorava e desprezava o dado e o aspecto da revelação. Então, ele supôs a essa teologia, a teologia da experiência, dizendo que havia uma alternativa, propondo uma alternativa à teologia da experiência, propondo, então, a revelação como sendo essa alternativa a essa teologia liberal. É uma teologia do Deus que se revela, Karl Barth, dizendo. E o Moltmann surge nessa segunda metade do século XX, surge no mundo teológico, já como uma espécie de síntese. Eu acho que essa pneumatologia do Moltmann, da década de 1990, ela se coloca como uma espécie de síntese, porque ele vai dizer não existe essa alternativa entre experiência e revelação, porque só se pode falar de uma experiência de um Deus revelado. E, ao mesmo tempo, um Deus que se revela, o que adianta ele se revelar se ninguém o experimenta? Então, nesse sentido, ele vai dizer que essa alternativa do Karl Barth não deveria existir, que era uma alternativa artificial. Acho que, historicamente, em termos da sua pneumatologia, ele se coloca no âmbito da teologia mais clássica dessa forma e também atento aos grandes temas da sua época, como a ecologia, como a teologia feminista, o movimento ecumênico. Então, eu acho que é assim que a gente poderia situar o seu trabalho no tempo e no espaço, né? Uma teologia que tenta dialogar com a tradição teológica, com a tradição que falou sobre pneumatologia e também com os temas atuais que estão na ordem do dia, no campo da política, dos movimentos sociais, dos movimentos religiosos. Então, eu acho que é assim que a gente poderia rapidamente situar. Ok. Josias, você comentou que ele teve duas grandes obras. Quais foram essas duas grandes obras dele que você trabalhou com elas? Sim. Duas grandes obras no sentido de dois grandes projetos, né? Ele se lança no mundo teológico, digamos assim, Mundo Editorial Teológico, com a publicação em 1964, que é a Teologia da Esperança. E esse trabalho, esse livro que existe em português, né? Esse trabalho dá uma sequência àquilo que foi chamado de Trilogia da Esperança. Porque ele lança a Teologia da Esperança e depois o Deus Crucificado e depois a Igreja na Força do Espírito. Então, essas três obras se constituem assim como um projeto que foi batizado como um projeto chamado de Trilogia da Esperança. Só que quando foi assim por volta de 1978, 79, o Maltmann tem um contato com o movimento ecumênico e ele fica muito impressionado pelas questões levantadas pelo movimento ecumênico e isso impacta profundamente a teologia, a vida dele e a teologia dele. Então, em 1980, ele inicia um novo projeto que é chamado por ele mesmo de Contribuições Sistemáticas para a Teologia. Então, nesse projeto tem, que começa em 1980, com Trindade e Reino de Deus, aí depois vai para Deus na Criação, que é um projeto de Teologia da Criação na Perspectiva Ecológica. e o Caminho de Jesus Cristo e aí sim o Escrito da Vida, que é o quarto volume desse projeto, depois um projeto de Escatologia, que é a Vinda de Deus e depois um livro sobre método teológico. Então, para mim, é isso que eu me refiro quando eu falo de dois grandes projetos. E, para mim, particularmente, eu acho que uma das grandes obras desses dois projetos é o Espírito da Vida, que é esse livro sobre pneumatologia. E, sem dúvida, a Teologia da Esperança é a grande obra, a obra inaugural. Então, se tivesse que escolher, eu colocaria o Espírito da Vida, mas são duas grandes obras, na verdade, são dois grandes projetos que ele tem. Trilogia da Esperança e Contribuições Sistemáticas para a Teologia. Josias, a vitalidade e a mística são assumidas explicitamente por ele ou é de uma forma subliminar? Ele mora em Hamburgo ainda? Eu não sei se ele vive hoje ainda em Hamburgo, mas sobre as categorias que aparecem na minha dissertação, na verdade, elas são trabalhadas, sim, explicitamente na segunda parte do livro, onde ele vai falar sobre aquilo que a dogmática protestante chamou de Ordo Salutes, que é a ordem de salvação, que você tem ali a regeneração, justificação, santificação, a mística, enfim, que vai culminar nas boas obras. Então, o Moltmann faz a sua Ordo Salutes, ele faz a sua ordem de salvação e toda ela, segundo ele, orientada para o conceito da vida. E lá ele vai, então, trabalhar o conceito de vitalidade. Exatamente porque, para ele, a vitalidade é a afirmação da vida. É a afirmação da vida e ele vai, e essa é uma das coisas mais interessantes e mais bonitas que tem no livro, uma das coisas mais bonitas que tem no livro, que ele vai dizer assim, toda a vida, ele faz uma busca, um levantamento rapidamente, uma espécie de revisão bibliográfica, sobre o conceito de vitalidade e se pergunta se vitalidade se opõe à espiritualidade. A espiritualidade, a gente sabe, a vida nos mosteiros, os monges, as freiras. Então, historicamente, a gente vai dizer que a vitalidade tem a ver com a vida de afastamento da vida concreta, da vida em sociedade. E aí ele vai se perguntar, vai levantar essa questão, mas será que essa vida do mosteiro, voltada para a interioridade, para a meditação, que manifesta valores diferentes dos valores da sociedade, como será que elas se opõem? Será que uma vida espiritual é uma vida desprovida de espiritualidade? Ou será que uma vida de espiritualidade ou uma vitalidade se opõe a uma vida espiritualizada? Enfim, então, por isso, ele vai fazer questão de dizer que, rigorosamente, essa alternativa também não existe. Então, ele vai se valer, então, desse conceito de vitalidade, basicamente dizendo que é a afirmação da vida, da vida toda, de todas as espécies de vida, e aí entra a questão da ecologia, se valendo também de, não apenas dos filósofos da vida, como Bergson, mas também de teólogos, como Albert Schweitzer, que também já dizia isso lá no século, na primeira metade lá do século XX, da sua teoria da afirmação da vida, da reverência pela vida. Então, o Moltmann vai dizer que toda a vida deve ser afirmada, a vida deficiente, não apenas a vida, não apenas essa vida saudável, a vida jovem, mas a vida na sua plenitude. E, também, nessa mesma parte do livro, nessa Ordo Salute, ele vai falar sobre a teologia mística, em que ele vai, então, refletir. Na verdade, a obra toda, o Espírito da Vida, ele dialoga com os místicos, mas ali, nessa segunda parte, ele vai dedicar um capítulo exclusivamente para falar sobre uma teologia mística, destacando, por exemplo, essa possibilidade de você afirmar a vida, que a vida dos místicos também é uma vida de afirmação da vida também, afirmação da existência. Então, é um capítulo, assim, dos mais bonitos que eu considero, a parte, essa segunda parte, é uma das mais bonitas do texto. Você enxerga o Moltmann como um existencialista cristão? No sentido de que ele, dentro dessa tradição existencialista, como um Sartre, um Heidegger? Não, não. Mas, assim, ele é um... Ele tem uma herança, também, de uma teologia dialética, né? Caldarte, né? Mas ele... Não, ele tem uma... Eu não me enquadraria nessa linha de um teólogo existencialista, não. E o que você encontrou de concreto na pneumatologia dele em relação à vida, à justiça e à ética? Essa questão da concretude sempre foi um... Vamos colocar a liberdade também. Liberdade, justiça, vida, ética. Isso. Então, essa mesma parte a qual eu me referi há pouco, quando ele vai construir essa tal ordem de salvação, essa ordem de saúde dele, então, ele vai dialogar com esses temas clássicos da teologia, e aí, como ele diz, voltado para um conceito da vida. E há uma tentativa dele, um esforço dele, de dar essa concretude mesmo. Então, ele vai dizer assim, olha, libertação, tema clássico, justificação dos temas clássicos, ele, então, vai refletir sobre os projetos de libertação, sim, concretos. Ele, por exemplo, estabelece diálogo com a teologia da libertação, né? Ele vai dizer, então, que a justificativa, perdão, a justificação, a doutrina da justificação deve ser pensada como justiça, e justiça social, né? Para aqueles que precisam de justiça. Então, essa questão da concretude sempre foi colocada como um grande desafio e também, ao mesmo tempo, foi alvo de algumas críticas que o Moltmann sofreu, particularmente da teologia latino-americana, de teólogos e teólogas latino-americanos. Ele se esforçou bastante para dar essa concretude ao seu discurso teológico, mas, se a gente comparar com a teologia latino-americana, a teologia da libertação, ela deixa a desejar, mas é inegável que ele não mediu esforços para dialogar com essa teologia. Eu diria até que ele é um dos teólogos europeus que mais dialogou, né? Ele, por exemplo, esteve aqui no Brasil três vezes, né? O que demonstra, mesmo na fase dele já, da velhice dele, o que demonstra aí um empenho e um interesse em dialogar com a teologia latino-americana, que é a teologia da libertação, que é uma teologia da praxis, né? Mas, então, assim, dentro dessa orientação de voltar os temas clássicos da Ordo Salute para a concretude, né? A libertação como a liberdade concreta, né? Dos povos, dos pobres, dos necessitados, a justiça para quem não é alcançado, a justiça... Então, essa dimensão política que ele deu é o lado aí da dimensão concreta, da concretude que ele vai se esforçar para dar a teologia. Ok. Josias, a gente já fez um voo panorâmico sobre a tua pesquisa de mestrado e eu queria encerrar mais com, assim, uma forma mais coloquial. Sabe o que me ocorreu aqui, a gente conversando sobre o Módimo, que tanto impactou a tua visão da teologia, né? Pelo menos é o que me pareceu e acho bem interessante. Ele nasceu em 1926. Eu fiz umas contas. Enquanto você estava falando aqui, eu dei uma voada aqui. Durante a grande tragédia da humanidade que colocou em xeque a existência de Deus até para teólogos, que foi o Holocausto... Holocausto! Nossa! Dá pano pra manga. Em dezembro eu vou entrevistar. É um pesquisador sobre o conceito de Deus após o Holocausto. Bem interessante. Mas, assim, ele tinha 15 anos durante o nazismo. Ele não se refere a esses eventos que tanto pesaram sobre a humanidade no século XX? Ou ele simplesmente não abordou? Ou ele chegou a falar alguma coisa? Não, nas obras dele, ele fala muito sobre a experiência dele, porque ele esteve na guerra. Então, o Maltmann não vem de uma família, segundo ele mesmo. Ele esteve na Segunda Guerra? Na Segunda Guerra. Ó, 26, 36, 40... Com 17, 18 anos aí. Bem jovem. Exatamente. Então, ele dizia que ele era de uma família que não era de uma tradição, se não tinha a tradição religiosa, não era uma família religiosa. Então, assim, uma família, digamos, secularizada, né? E o grande sonho dele era ser cientista. Então, um dos heróis dele era Einstein, Max Planck, enfim. Ele queria ser um físico, um cientista. E aí, com o advento da guerra, ele, então, vai para o fronte. E, numa dessas operações das forças aliadas, ele vê a sua cidade sendo devastada, né? Parece que ele menciona isso. Assim, basicamente, em todas as obras, ele, de alguma maneira, em alguma medida, ele fala sobre isso, né? No Espírito da Vida, ele também fala um pouco sobre isso. Mas acho que a obra que ele, pelo menos que eu me recordo, que ele mais fala sobre isso, é um texto chamado Paixão pela Vida, que ainda é um texto lá da década de 1970, que um texto foi traduzido por ocasião da primeira vez que ele veio ao Brasil, né? Que, aliás, a primeira vez que ele veio ao Brasil foi na universidade onde eu estudei, lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. No Mackenzie, né? Mas ele... Não, não. É o MESP, que, na época, era Instituto Metodista Superior, a IMS. E, basicamente, o que ele vai dizer é que, nessa operação em que a cidade dele é destruída, né? O burro, ele... Na chamada Operação Gomorra, né? Das Forças Aliadas. E ele, então, é... Depois daquelas explosões todas que a gente não consegue imaginar, não, que é uma guerra, né? E ele, então, relata que somente ele, quando ele olha para o lado, somente ele estava vivo. Ele é capturado, ele é preso, ele passa por algumas prisões, ele fica alguns anos preso. E, na prisão, é que ele, então, começa a ter contato com o cristianismo, com a Bíblia. E ele diz que se identifica muito com o Cristo, o Cristo que morre abandonado na cruz, né? Então, isso o impactou de forma muito grande. Só que a primeira pergunta dele era por que eu fiquei vivo? Por que eu não morri também? Porque a lógica da pergunta é eu deveria ter morrido também. Então, assim, para chegar um pouco mais na sua questão, o Maltmann, juntando até com uma outra pergunta que você fez, o Maltmann pertence a uma geração de teólogos que reflete a partir desses escombros da Europa pós-nazismo, pós-segunda guerra, mas, sobretudo, pós-nazismo, especificamente no tema que você abordou. Então, a pergunta que era bem saliente ali era exatamente essa, né? Como falar de Deus depois de Auschwitz? Então, ele é um teólogo que vem dessa geração também, um teólogo alemão que esteve na guerra, e que passou pela experiência de quase ter sido morto, enfim, pela experiência da conversão, e ali ele estuda, começa a estudar teologia, também ainda na prisão. Então, a história dele está muito ligada a esse acontecimento marcante na história da Alemanha, da Europa, e também que impactou o mundo de modo geral. Então, ele vai refletir sobre a possibilidade de um discurso de Deus diante desses acontecimentos terríveis. Agora, eu também diria que nós também temos essa referência que eu acho que poderia também aliar-se a outras grandes referências também, muitas referências que nos atingem também no Brasil, trágicas, que são histórias vergonhosas também na nossa história, como a própria escravidão, e, enfim, a história de fome que nós temos. Então, eu acho que isso acaba nos colocando também dentro de uma certa sintonia sobre a possibilidade ainda de um discurso sobre Deus diante dessas questões que nos assolam a todos. Ok, Josias. Quero te agradecer por separar um tempo para conversar com a gente e já deixar um convite para nós conversarmos sobre as pesquisas que você vem desenvolvendo, você me falou antes da gente começar a gravar, no que eu chamo de prosa prévia, sobre o Santo Daime. Então, fica o convite quando você quiser bater um papo aí sobre essa perspectiva sociológica dessa manifestação religiosa que tanta curiosidade traz para o grande público e para a academia. Fica o convite quando você quiser é só me chamar no WhatsApp para a gente agendar, tá bom? Tá, Silvio. Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra, foi muito bom poder falar de uma pesquisa que eu fiz, que eu tenho muito carinho e também de alguma maneira para a comunidade acadêmica, teológica, poder prestar a homenagem aos 30 anos dessa obra que eu acho belíssima, bonita, não é apenas uma obra teologicamente bem construída, mas é uma obra que tem, do ponto de vista estético, ela tem um valor também muito grande que eu acho. Obrigado e até uma próxima. Grande abraço. Até, um abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Linha de Divisa, linha de Divisa, e a boa linha de Divisa, e a boa linha de divisa. Linha de Divisa,